Ela que é sagitariana, tem 44 anos e ela é o que ela pode. Mas já fez de tudo nessa vida, até atravessar do México para os Estados Unidos ilegalmente. Onde ela senta para dar entrevista, não tem tabu, não tem pudor. A intimidade que vocês querem, ela hoje não vai dar, ela vai distribuir. Então, vem pra cá, Débora Seco. A mais amada do Brasil! Gente, que calça é essa? Que alegria dentro dessa cama. Não, queremos ver como é que não, eu quero vinda. Vamos fazer embaixo do cobertor, ó que chique. E a Nanda, eu nem conheço, já tive esse prazer de roubar ela um pouquinho. Então, sinta-se amada, abraçada e desejada. Você fez tão bem meu papel na reprodução do filme. Você gostou? Eu adorei. Eu tentei com uma cadeira, né? A melhor foi da cadeira, da janelinha. Não, eu preciso confessar pra você uma questão. Eu faço isso sempre com o meu boy, quando ele me deixa em casa. E ele morre de envergonha. Eu não vou muito, mas sempre que ele vai dar um tchau, eu tchau, amor. Aí eu dou uma empinadinha assim na janela e ele, não! Aí quando a gente foi imitar lá na casa, foi totalmente... Não, você arrasou e eu fiquei apaixonada pela sua imitação. Ai, cara, que legal. É um filme que eu amo demais, você entregou tudo ali, cara. Não, e você lembra falas, né? Lembro, lembro. Impressionante. Não, mas também não é difícil de esquecer, né? De vários filmes, todos os filmes. Mas o Bruna sempre me marcou. E na época que tava lançando as matérias sobre o lançamento do filme, que acho que foi a questão que ela quis você, não foi? Não, o diretor do filme que não me queria... Tadinho, eu vou falar isso de novo, ele vai falar, dá, e a Débora vai contar essa história de novo. Ele achava que eu era uma atriz muito midiática, por um personagem muito midiático. Ele queria uma outra atriz, e aí eu... Eu nem queria fazer o filme, mas quando falaram que ele não me queria, eu falei, não, cara, como é que ele me quer? E aí, comprei... Vou dar meu nome. Chamei ele pra um jantar lá em casa, ele o produtor, e aí me atrasei pro jantar, e na hora, ele chegando, eu falei, cara, vou fazer o quê? Vou fazer a personagem, botei a camisola que eu começo o filme, que é uma camisola que era minha, depois eu levei pra filmagem, e comecei a abrir a porta de Raquel, e durante a noite, durante o jantar, eu fui me transformando na Bruna. Ia no quarto e voltava, ia no quarto e voltava. O laboratório de milhões aqui, né? Vem pra minha casa e já toma. É isso, né? Não tem jeito de você... Cara, que incrível. Como conseguir um papel. Que incrível. É, dicas de como conseguir um papel. Já vista ele no jantar da reunião. Já vem com um golpe surpreendido. Já vai assinando o contrato, assim, ó. Já vai mostrando esse personagem, sou eu, né? Você não vai ver outra atriz fazer igual.